Chegou aqui uma nova atualização aqui no Rebirth Champions Simulator, isso mesmo que foi a nova atualização de Páscoa, né? Isso daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer aqui e qual que é o novo patch que conseguimos ganhar se completar isso daqui, ó. Porque se completar todos esses daqui, conseguimos ganhar algumas coisas, não é só um novo patch, certo? Eu vou estar mostrando aí pra vocês, beleza? Beleza, deixa eu ver o que tem aqui, eu não sabia desse novo lugar. Esse daqui é a primeira área, eu acho que é isso, né? Será que isso aqui é a nova área? Não entendi muito bem, calma, deixa eu ver aqui, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui, tem algum Zeg, eu consigo comprar esse daqui ou é de Robux? 800 Robux, talvez depois eu compre, isso aqui é de quantos Robux? Não é de Robux? Não sei, quantos que é? Esse daqui também eu não sei. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Isso daqui é o patch, ó, vamos ver aqui, ó. Já consegui esse daqui grátis, tem esse daqui de Robux também. Pra quem joga Clicker Simulator, parece que isso daqui vai chegar no Clicker Simulator também na próxima atualização, tá bom? Mas beleza. Ah, olha, tem algumas coisas que a gente consegue coletar aqui, tá vendo? Já consegui 30. Beleza, vocês estão vendo isso daqui, certo? Olha isso daqui. São bem parecidos. Vamos lá, vou começar a explicar aqui pra vocês sobre esse novo evento aqui do Rebirth Champion Simulator, certo? E galera, já deixa o like aí, se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Vamos rumo aos 10 mil inscritos, falta bem pouquinho pra gente conseguir os 10 mil inscritos aí. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí, tá bom? Mas beleza, e deixa o like também, deixa o like aí, beleza? Tudo bem, ó, novo evento, é só vir aqui, ó. O que tem que fazer? A gente tem que coletar todos esses eggs aqui. E podem ver, ó, que mostra o local que tá o egg. Aqui é a floresta, ó, tá vendo? Ah, como é que faz pra saber qual que é o nome da área, pessoal que não sabe? É só você vir aqui, ó. Deixa eu ver, aqui onde tem as áreas, tá escrito, tá vendo? Floresta, praia e a mesma coisa, ó. Floresta, esse daqui é o Snowman, que no caso é essa daqui, ó. Tá vendo? Acho que vocês sabem mais ou menos como é que é. Vamos vir aqui, ó, na floresta e a gente tem a nossa dica. Isso mesmo, aqui é uma dica, ó. Aqui, tá vendo? Deixa eu só ver o que tá falando aqui, ó. Olhe perto das árvores. Ou seja, temos que vir aqui e olhar perto das árvores. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui perto dessas árvores. Deixa eu ver. Calma, deixa eu só fazer isso daqui, porque senão não vou conseguir encontrar, não. Deixa eu ver, ó. Já não tô nem conseguindo encontrar. Calma. Eu nem vi como é que era esse novo Egg. Calma, galera. Não é possível isso, não. Eu já passei em todos os lugares aqui e não encontrei. Galera, vou falar a verdade pra vocês. O da floresta eu realmente não consegui encontrar. Mas vamos pro próximo. Ó, esse daqui eu sei onde é que está. Esse daqui, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Já tem a dica. É aqui. Vamos ver. Aí ele tá bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Podem ver, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Agora, quando eu pegar esse novo Egg, olha o que vai acontecer. Vai mudar aqui, ó. Tá vendo? Agora tá mostrando o que eu consegui encontrar. Mas, beleza. Vamos pro próximo. Eu já vou mostrar qual que é o pet que consegue ganhar se você completar todos esses Egg que estão faltando aqui. Que é bastante, né? Ó. Esse daqui eu sei onde é que está, ó. Temos a dica aqui, ó. Que é uma dica bem fácil. É só a gente vir aqui no vulcão. Beleza? Vamos vir aqui, ó. E é o mais fácil. Olha onde é que está. Aqui, galera. Muito fácil mesmo, certo? Vamos ver um outro aqui se a gente consegue estar encontrando. Deixa eu ver. Próximo aqui, ó. Snow Egg. Deixa eu ver. Aqui, ó. É aqui, ó. Essa área. Tem uma dica também. Deixa eu só ver o que está falando na dica. Acho que é... Calma. Snow Egg. É, no Snow Egg a única dica é em um lugar muito frio. Esse daqui é um lugar muito frio, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar. Tem uns que está um pouquinho difícil de encontrar. Ou eu não sei o que está acontecendo, mas... Tudo bem. Vamos ver se esse daqui a gente consegue encontrar. Se não conseguir, eu vou para o próximo. Parece que é aqui, ó. Não, não é isso daqui. Beleza. Vamos procurar aqui. Esse daqui eu não estou vendo, hein. Aqui, ó. É sério que eu não vi isso? Olha isso, galera. Não, é sério que eu não vi isso. Olha isso. A gente veio aqui, ó. Ali. Como é que eu não vi esse daqui, galera? Está fácil esse daqui também. Beleza. Próximo. Onde é que eu vejo aqui? Aqui, ó. Esse daqui eu não consegui. Money Egg. Tem o também do diamante. Vamos ver. Vamos ver um aqui que eu consigo. O do... O do... Como é que fala? Do... Esse daqui, ó. Do dinheiro. É em um lugar que eu posso gastar dinheiro. Eu não sei, galera. Alguma área. Eu não sei, hein. Eu sei não, não sei não. Vamos ver aqui se tem algum aqui. Tem as dicas ali, mas eu vou procurar aqui meio que, sei lá. Calma. Algum aqui, será? Eu acho que aqui já não tem, tá vendo? Estou numa área que parece que não tem. Tem as áreas certas. Que está mostrando exatamente aqui, ó. A floresta. O Snow Egg, que era no inverno ali, ó. Inverno, né. Que é gelado. Atlantis. É aquele dali. Esse daqui eu não faço ideia de onde é que é, galera. De diamante também. Não sei. O porquê que eu não vou conseguir completar isso daqui tudo? Eu precisaria de todas essas áreas, mas eu não tenho, galera. Eu não tenho todas as áreas. Vamos ver aqui na praia. Porque tem um que é embaixo da água. Eu acho que é na praia. Quer ver, ó. Deixa eu ver qual que é. Aqui, deixa eu ver. Calma. Esse daqui, ó. Atlantis. Ah, esse daqui eu já consegui. Não, não faz sentido. Então, não é aqui. É que aqui que tem água. Por isso que eu pensei. Talvez aqui, mas não. Ah, tem um aqui também, ó. Estou falando. Embaixo da água. Não, não é. Beleza. Isso aqui é uma... É uma... Como é que fala? Até esqueci o nome. Não é aquilo. Beleza. Não, tudo bem. Mas, beleza. Queria mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona isso daí. E agora eu vou mostrar o que que ganha se conseguir completar. Tá bom? Se você conseguir completar, ó. Todos esses eggs. Aí aqui embaixo vai aparecer isso daí que vocês estão vendo, ó. Vai estar aparecendo isso daí, certo? E aí depois você vai e clica ali, ó. Pra conseguir tudo. E você vai ganhar alguns busts. E vai ganhar também um novo pet. Qual que é esse pet? É esse pet aí. Olha isso. É o pet mais forte que tem aqui, eu acho, hein. E vai conseguir esse pet aí também, certo? É isso daí que consegue ganhar se completar o evento. E não é tão difícil. É o que eu falei pra vocês. Tem que encontrar todos os eggs. Tem algumas dicas. Então, realmente não é difícil, ó. E aqui mostra como é que é cada egg. Tá vendo, ó. Então não é tão difícil de conseguir. Esse daqui eu quero saber qual que é a área. Eu não sei qual área que é. Deixa eu ver ali se eu consigo descobrir. Vamos ver ali, galera. Qual área que pode ser. É que eu não tenho todas as áreas. Por isso que... Sei lá, galera. Floresta. O da floresta eu não encontrei. De verdade. Talvez esteja em algum lugar aqui. Que do nada eu não tô nem vendo. Mas tá em algum lugar por aqui. Será? Nossa. Eu acho que eu vou conseguir encontrar. Ou não. Consigo subir ali? Não. Será que está em algum lugar por aqui? Não sei, galera. Esse daqui eu não sei onde é que está. Se vocês encontraram, comenta aí. Porque... Eu não encontrei. Eu já olhei tudo aqui, ó. Aqui não. Tá falando que tá numa árvore. Talvez, calma. Em cima de alguma árvore. Não. Talvez isso daqui não... É, eu não sei, galera. O daqui, ó. Dessa área. Parece que tá muito difícil. Eu sei lá. Porque a única dica é que está em uma árvore. É, galera. O dessa área aqui, ó. Não consegui encontrar. Eu queria muito conseguir completar todos esses daqui. Mas pra isso, eu iria precisar de todas essas áreas. E eu não tenho. Eu tenho só algumas, tá bom? Porque, ó. Por exemplo. Esse daqui, ó. Já é dessa outra área. Aqui, ó. Calma. É uma dessas áreas. Eu não sei qual que é. Mas esse daqui, eu acho que eu sei. Deixa eu ver. Esse daqui, eu acho que é... Dessa área aqui. Ou dessa daqui. Eu não sei. Tem o da caverna também. Tem do alien. Que eu acho que é essa daqui. Eu não sei muito bem. Mas eu só não vou conseguir completar o evento por causa disso daí. Mas queria mostrar pra vocês o que que tem que fazer. E o que que ganha se conseguir completar. Tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Queria mostrar pra vocês aí um pouquinho sobre isso daí. Calma. Deixa eu ver aqui. Será que aquele que eu tava procurando está aqui? Porque aqui é uma floresta também. Eu não sei. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.